Olá, queridos investidores aqui do canal da Contadora da Bolsa, esse é mais um vídeo do nosso quadro O seguidor pergunta e a contadora responde E hoje, quais seguidores que estavam ali enlouquecidos, hein? Ô gente, como é que foi ali na hora que vocês foram arrastando as caixinhas? Poucas perguntas ou muitas perguntas? Bastante dúvida Muitas perguntas, né? Então os seguidores do Tiago Reis mandaram várias dúvidas sobre tributação de Bolsa e hoje, aqui, agora, nós vamos esclarecer essas dúvidas, Tiago? Beleza, ó, tem muita dúvida aqui Peraí, se apresenta primeiro aí quem é a sua... Eu acho que a maioria do pessoal conhece ele, né? Mas tem tanta gente nova entrando É, tem muita gente que não conhece também Meu nome é Tiago Reis, sou fundador da Suno Research, uma empresa focada em soluções de investimento para, principalmente, investidores individuais, tá bom? Bom, pessoal, vocês mandaram várias dúvidas lá no meu Instagram, né? Pra quem não me segue, segue lá, Tiago Reis Vai estar aqui o link, ó, das mídias dele E o Lucas B. Ponce, Ponce até tem alguma coisinha lá depois do nome, só que apagou aqui Tinha R$25 mil em ações, vende tudo, mas não teve ganhos, tem que pagar DAF? Ah, e ele tá aí preocupado com a isenção dos R$20 mil Não, ele vendeu, ele tinha R$25 mil, vendeu tudo, mas não tinha ganho Daí tem que pagar DAF? Nunca Olha só Olha, tributação no Brasil, talvez uma das tributações, a única que seja mais justa, vamos dizer assim, é a de bolsa Porque na bolsa, você realmente só vai pagar imposto quando você tem lucro e lucro acumulado Porque você abate, ele, a proporção, vamos dizer assim, a proporção, ela existe ali Porque, por exemplo, se a sua empresa tá no vermelho e você tá no super simples, você tem que pagar imposto É, isso é uma droga Se o seu carro tá parado na garagem e chega um IPVA, você tem que pagar o IPVA, concorda? Agora na bolsa não, se você não vender e não comprar nada, seu carrinho tá parado, suas ações estão paradas, você não vai pagar Então eu considero que existe uma proporção ali, não tô falando do percentual, não tô falando das alíquotas Mas existe uma proporção justa ali em relação à trajetória, só quando você tá positivo mesmo que você vai ter IR Então no caso dele não tem, teve prejuízo Então é isso aí, imposto é roubo, vamos lá Como declarar ações lá fora, tem alguma diferença para ações nacionais? Ó, vamos lá, os cálculos, a sistemática é similar, mas os parâmetros são diferentes Então, por exemplo, lá fora a isenção é 35 mil reais, aqui no Brasil é 20 mil reais Lá fora não tem compensação de prejuízo, aqui no Brasil você tem compensação de prejuízo Então lá fora se você vendeu um título e teve lucro, não importa se você vendeu depois e teve prejuízo ou antes Isso eu acho injusto, isso eu acho injusto, aliás, todo imposto é injusto, mas esse principalmente Esse aí, pois é, aí ó, vai... Quer dizer, dei azar e ainda teve que pagar por causa disso? Vai a favor do que eu tava falando, que a tributação brasileira na parte de bolsa Ela, dentro das tributações ali, talvez ela tenha a medida mais justa Porque ela ainda deixa você compensar prejuízo, nos Estados Unidos não deixa, né? Mas o que mais que tem de diferente ali? Na declaração anual você vai precisar de dois programinhas auxiliares Quando você investe nas bolsas americanas, que é o Gcap e o Carnê-Leão O Gcap pra quando você vender com lucro e o Carnê-Leão pra você declarar os dividendos recebidos lá E os dividendos lá tem tributação, já retida na fonte, mas tem Então assim, tem umas diferenças, eu aconselho que esse seguidor ali vá lá no meu Instagram Tem um ebook de tributação dos Estados Unidos que tá assim, magnífico Ele vai sair de lá sem nenhuma dúvida, porque tem umas diferenças Isso aí, vamos lá Eu nunca fiz imposto de renda, três anos, tem alguma multa? Ajuda? Essa pergunta aqui, nem vou abrir o nome do cara Não abre, coitado É, mas é Mr. Fitness, acho que pode falar É, mas tem um numerozinho depois ali, porque senão a galera vai lá ler Imagina a Receita tá vendo esse vídeo Olha, a questão é a seguinte, a Receita Federal tem cinco anos para te fiscalizar A partir da entrega da declaração Ou seja, tá em média ali seis anos desde o dia que você operou Então se você não teve nenhum problema com a Receita ainda Não fica achando que você passou batido não Em breve você pode ter E a Receita tá cada vez fechando mais É? A quantidade de CPF bloqueado que eu recebi no ano passado Logo depois da entrega da declaração, eu fiquei assim, impressionada A cada ano vem aumentando a fiscalização Então o que eu sugiro é que ele regularize Faça todos os cálculos certinho Paga as DAFs que ele teve Vai ter juros e multa, né? Sim Se ele teve DAF Entregue as declarações em atraso e vai dormir tranquilo É, porque senão bloqueia a CPF Prisão perpétua, forca e injeção letal, né? Nossa, Tiago É só o primeiro item, entendeu? O resto tudo vai do delírio da imaginação do Tiago aqui Que tá vendo muito filme de terror, eu acho, entendeu? Mas é que é um terror você ter que ser fiscalizado pela gente Mas era assim, Ana Um tempo atrás ali, você não pagava imposto dos caras O que? No século II, né? Ah, não, século II não O século, os dois, três séculos atrás era assim Tiradentes não foi isso? Tiradentes foi Se rebelou contra ali o percentual Ele queria só abaixar o percentual de imposto Ele nem queria zerar aí, ó É, exatamente Então era assim que se fazia E não duvido que se volte Volte a se fazer isso um dia, viu? Porque o pessoal gosta de faturar lá Vamos lá Como declarar os dividendos de ações? Eles são tributados? Essa pergunta, dá pra falar o nome É o... Não sei nem falar Wide line Wide line Dividendos de ações até o momento Não tem tributação, né? A gente tem uma reforma tributária aí Que tá sendo ainda Tá em tramitação Nem foi votada Nem nada Mas até o momento não tem E é muito fácil você Declarar É só ir lá no menu Na declaração anual No programinha anual Você vai no menu Rendimentos isentes e não tributáveis E coloca o total de dividendos Que você recebeu no ano Por cada empresa Então, por exemplo Itaúsa Sei lá, paga dividendos Quatro vezes por ano Acho que mais Mais, né? Enfim, você não vai ter que fazer quatro lançamentos Você lança tudo que Itaúsa te pagou de dividendos no ano E faz um único lançamento para Itaúsa E assim sucessivamente Para todas as outras empresas Que te pagaram dividendos no ano Olha aqui, ó Pergunta do Chai Carreira Ou da Chai Carreira Não sei Por onde começar Na organização das informações Que serão utilizadas? Qual o passo a passo? Essa pergunta é muito boa Porque essa pessoa aqui já quer resolver mesmo, né? Passo a passo Nota de corretagem em mãos A nota de corretagem É que tem todo o histórico das suas movimentações Além do que Ela é o documento fiscal E você tem que usar como base Para fazer os cálculos E que se você tiver algum problema com a receita Você tem que apresentar as notas Logo, você tem que fazer os cálculos Em cima das notas de corretagem Então é pegar as notas de corretagem De todos os meses Calcular todos os meses Anotar esses resultados De cada mês Pagar a DAF de cada mês E aí na hora que chegar A declaração anual Fica muito fácil Quando você já tem isso organizado O problema é que o pessoal Às vezes vai empurrando com a barriga E só na declaração anual Que você atenta pra isso Agora que você é meu cliente Não tem mais isso Ele virou meu cliente Acho que por causa disso Mas ele ainda dá uma atrasada Pra encarar os documentos Eu dou Empurro com a barriga Até onde dá Faço no último dia É uma tristeza Ainda sempre rola uma ligação Ô, contadora Contadora É porque eu mandei lá Eu queria saber se o pessoal enviou Gente, mas não faça isso Tá bom? O negócio Se você fizer todo mês Certinho Na hora que chega a declaração Você não vai ter trabalho nenhum Você já adiantou Esse ano como é que vai ser? Ano passado Aliás, nos últimos dois anos Por conta da pandemia Deu uma postergada Na data limite Que antes era até dia 31 de abril É isso? Exato Sempre foi até o último dia Até o último dia de abril Até dia 30 de abril Até o último dia de abril Daí, por conta da pandemia Deu uma embarrigada pra frente Se não me engano foi até julho É isso? Foi até maio, junho Foi até 30 de junho E do ano passado Foi até maio só Até maio E esse ano, como é que você acha? Achei que ainda não tem os manuais Não, não tem nada oficial Mas assim, eu acho que a gente teve dois anos Pra se digitalizar aí E não precisar mais ter que se deslocar A locais pra pegar informes de rendimento Que não são de bolsa Bolsa sempre foi digitalizado Ou melhor, tem umas cartinhas que chegam em casa Dos fundos de investimento imobiliário Ah, nossa Trabalho artesanal ali Nossa Mas como eu tenho que te levar a segurança Eu tenho que ir direto na fonte Mas tem essas cartinhas Mas enfim Eu acho que muitas empresas já se digitalizaram Já tô acostumada com Esse negócio não deveria existir Aquela papelada Quem tem fundo imobiliário Quem tem vários fundos imobiliários como eu Recebe um negócio desse tamanho Assim, de... O cara tem uma cota Tem uma cota do SNCI Do nosso fundo Ele vai receber uma cartinha em casa Dos rendimentos Lá o administrador vai mandar Eu acho até Com ir pra natureza Eu tenho essa preocupação Sim, sim É um desperdício de papel É um desperdício do tempo De quem tá fazendo essa carta Do nosso de abrir a carta Do nosso de ter que guardar a carta É isso aí Beleza Muito obrigado, contadora Sempre um prazer estar aqui no seu canal Muito obrigada, Thiago Olha, galera Se vocês gostaram desse vídeo Coloquem aqui no comentário Se a sua pergunta não foi respondida Dentre as cinco perguntas Que o Thiago selecionou Pode colocar a sua pergunta aqui também Que eu vou colocar meu time Pra poder responder Não deixe de seguir aí o Thiago Ele vai colocar Como é que é O link vai ser da sua rede social Ou vai ser direto ali pro Ah, pode botar o link aí Das minhas redes sociais E se não gostou Já dá aquele negativo E bota um comentário bem hater Aqui no Que horror, Thiago Eu não vou trazer mais o Thiago aqui Não, eu sou um canal Que quase não tem hater Você acredita? Então vamos ver se não tem hater Bota aqui nos comentários Um comentário bem Bem carinhoso Olha, se aparecer mais de cinco comentários aqui De pessoas raivosas Não sei o que você vai ter que me dar Aqui no assunto não Mas eu vou escolher uma coisa Bem legal aqui, viu gente Vocês escolhem o que você tem Tem muito valor aqui, tá? Beleza, valeu Beijo pessoal Até o próximo vídeo Gravando já Eu que vou fazer a introdução Olá queridos investidores Aqui do canal Da Contadora da Bolsa Esse é mais um vídeo Do nosso quadro O seguidor responde O seguidor responde E a O melhor